Movimentos em defesa de moradias populares fazem manifestação no centro da capital paulista. Eles cobram dos governos municipal, estadual e federal a retomada de investimentos dos programas habitacionais que contemplem a população de baixa renda. A reportagem é de Jô Miag. A empregada doméstica Maria dos Santos paga 800 reais de aluguel e passa aperto no final do mês. Como é que faz para pagar aluguel, pagar água, luz, comer? Como é que é isso? Trabalho de doméstica. Mas mesmo assim o dinheiro está afogado? Ah, às vezes, assim, no final de mês a gente passa apertado. A gente passa muito apertado. Tem vezes de, na minha casa mesmo, tem vezes de eu não ter um centavo para comprar pão. O déficit habitacional na cidade de São Paulo é de 360 mil moradias, sem contar os mais de 830 mil domicílios precários. E como os programas habitacionais populares da prefeitura estão parados, movimentos por moradia fizeram ato pelo centro da capital. Aqui na cidade de São Paulo existem muitos prédios sem função social, né? É da cidade e da propriedade. E é um direito nosso, sim, reivindicar esses prédios vazios, sem função, e trazer ele para o movimento da moradia, porque você sabe que tem muita gente aí que precisa morar dignamente. Depois que aconteceu o programa Minha Casa Minha Vida, os prefeitos pararam de colocar recurso próprio para a produção de nova moradia. E com isso o déficit habitacional está crescendo cada vez mais e as famílias que teriam por direito o acesso à moradia digna não estão conseguindo. Quatro anos nesse governo, tá certo? E não se constrói uma casa. E você só vê reintegração de posse. A auxiliar administrativo Priscila de Souza Neves poderia estar morando na casa própria, mas o projeto da prefeitura não avança. Desde quando o Temer entrou e agora com o Bolsonaro a gente não tem nada avançado. Tudo está paralisado desde a saída da Dilma. Para a construção de moradias, a prefeitura fechou parcerias público-privadas, as chamadas PPPs. Mas para os movimentos sociais, essas obras não vão atender a população mais pobre. Por isso, eles defendem uma parceria pública e popular. Se você quer atender essa população, que nós sabemos que é muito grande, e você constrói através de construtora, você não vai atender família pobre. Você vai atender família de classe média alta, porque tem condições de pagar. Agora, será que uma doméstica não tem condições de ter uma casa? Um catador imaterial reciclável? Quem está mesmo em situações de rua, não tem direito de ter uma casa, tem gente. E para ter essa casa, ela tem que ser construída através de dinheiros públicos. Essa parceria pública e privada, a prefeitura dá tudo para a privatização e mais. E lá na frente, essas famílias ainda vão pagar para essas construtoras que construíram as obras. Militantes afirmam que há descaso com a habitação popular em nível municipal, estadual e federal. O governo do estado não está construindo moradia, as prefeituras não estão construindo, então hoje é um dia de luta para cobrar dos prefeitos investimento para a produção de novas moradias. A gente fica assim, na mão deles, de uma certa forma, porque nós temos que lutar pelo direito da moradia, né? O Bolsonaro também não tem dado muita importância para vocês, né? Nunca, nunca deu e nem vai dar, né? Só que também a gente não vai ficar parado, não. A gente vai também para a luta. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.